Olha, tem um caso inusitado, hein? Ele ocorreu num shopping. Uma criança entrou numa máquina de caça-brinquedos. E aí o Tiago Silva vai contar pra gente essa história. O que aconteceu, Tiagão? Essa máquina de catar bichinho aí me lembra alguma coisa, viu, Lúcio? Mas olha só essa imagem, né? A criança, ela entra ali pelo compartimento onde sai o bichinho. A mãe tá ali desesperada com a criança, só pedindo, pelo amor de Deus, né? A criança, ela entrou ali por baixo da máquina. É uma máquina maior do que aquela que eu ganhei de você na última sexta-feira. E aí ele entra ali pra pegar o bichinho, Lúcio. Aí o seguro, ele escolhe o bichinho ali e a mãe fica... Imagine, né? Mãe, né? A mãe que tá acompanhando o Cidade de Alerta. Esse moleque deve ser danadinho também, né, Lúcio? Moleque não é fácil. Moleque entrou ali na máquina de catar bichinho. Aí os seguranças do shopping acabaram dando de presente pra ele. Conseguiram retirar o guri e deram de presente pro molequinho ali um ursinho de pelúcia. O guri entrou na... Só assim você ia ganhar de mim, viu, Lúcio? Será que você ia conseguir entrar na máquina, Lúcio? Pois é. O cara fica vendo Cidade de Alerta, ó, vai querer também. Só que dele foi do modo, né, que não é certo. Como eu perdi pra você ali pelo Joysticks. O menininho ficou bem, deu tudo certo pra ele, né, Tiagão? Você perdeu pelo quê? Oi? Porque eu não soube... Você perdeu pelo quê? Pelo Joystick? O que é Joystick? É, eu acho que não é bem esse nome. É o controle. Vamos significar, vamos... Obrigado. Obrigado.